Pegar a mulher no paredão E chegar na tarde Pegar maticinho Vai embora, campeão Vou vender meu carro Dar um avão E despedir mulher Com ponto de manhã Vou vender meu carro Dar um avão E despedir mulher Com ponto de manhã É de manhã Vai rolar, vai rolar 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 Aré É de manhã Eu sou o cara, o rei da balada, o rei da mulher é do paletão E chega na paz, pega uma tiquinha, vai embora de avião Hoje, vou vender meu carro, vou ficar um avan Tem que ver de mulher, vou voltar de manhã Vou vender meu carro, vou ficar um avan Tem que ver de mulher, vou voltar de manhã É de manhã, oi, oi, oi Vai rolar, vai rolar Oh, oi, oi, oi... Vai rolar, vai rolar Vai rolar, vai rolar Vai rolar, vai rolar Vamos, a mim! Acerta a chocada, não é o meu aí! Homem! Pode passar! É mais um bagatinho para ele, moleque! Oh, 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 oh Em Labadão, ela não para de dançar E a galera de Capitão de Campos O forroção, eu vi a sua morena O forroção, eu vi a sua morena Desce na pé ao chão Desce, desce maladrinha Desce, desce maladrinha Desce, desce maladrinha